Oi gente, boa tarde, está no ar mais um Baton nas quatro linhas. Hoje a gente vai suar a camisa. A gente veio aqui hoje fazer uma matéria bem legal no estúdio Cross Train, o nosso parceiro aqui do Baton. E hoje quem vai suar a camisa com a gente é o ex-camisa 10 do CSA, Otávio Quadros. Pois é gente, então Otávio, até aqui Otávio, que foi camisa 10 do CSA, topou treinar com a gente. Você já participou, já fez alguma aula de cross, Otávio? É a primeira experiência, mas como o professor falou que dá pra fazer, eu confio nele. E aí Pablo, ele foi atleta profissional, jogou futebol há muito tempo. Tem alguma semelhança com esse treinamento que é feito aqui, com o que os jogadores de futebol fazem, treinam? Tem sim, é questão do treino de agilidade, de mobilidade, que comumente o jogador de futebol já faz nos treinos dele na preparação física. Só que vai ser diferente do que a gente vai trabalhar com ele hoje, já que ele já tem essa prática, entendeu? A gente vai tentar fazer algo diferente com ele hoje. Então vamos suar a camisa. Tchau, tchau. Tchau. Então gente, treinamos. Eu tô aqui, não consigo nem falar. Só que o Otávio mandou muito bem, né, Pablo? Ele é um ex-atleta que está muito, muito bem preparado, tá ainda em atividade aí e pronto pra nosso tipo de treino. Gostou, Otávio? Como é que foi a experiência? Foi muito forçado. Mas o professor disse parabéns. Acho que vai conseguir mais um adepto pra essa modalidade. E gostei muito. Então a gente vai descansar agora e o Botão nas Quatro Linhas fica por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.